Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Aumenta o endividamento das famílias classe baixa. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, no nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Aumenta o endividamento de famílias de classe baixa no país. Cerca de 16% das famílias com renda de até R$ 4.999 não tinham pendências financeiras há um ano, mas passaram a ter, enquanto 19% tinham débitos que aumentaram. São Paulo. A maioria das famílias de classe CD e E estão endividadas e as dívidas têm aumentado. De acordo com a pesquisa realizada pela consultoria Plano CDE, a pedido do Banco Pan, 16% das famílias com renda de até R$ 4.999 não tinham pendências financeiras há um ano, mas passaram a ter, enquanto 19% tinham débitos e eles aumentaram no mesmo período. Por outro lado, 34% dos entrevistados conseguiram reduzir seus passivos, mas não zerados. Cortar gastos supérfluos tem sido o jeito encontrado pelas famílias para driblar a falta de dinheiro no fim do mês. Despesas com alimentação, fora de casa, lazer, compras de roupas e sapatos e até serviços de beleza estão na lista de itens excluídos. As famílias de baixa renda têm como meta comprar casa própria, quitar dívida e se formar na faculdade, já aquelas com renda acima de R$ 4.999 têm, entre seus objetivos, conquistar uma aposentadoria tranquila, explica Pedro Poli Romero, superintendente do Banco Pan Digital. Essa discrepância de propósitos mostra que as classes mais baixas têm dificuldade para fazer planejamento financeiro de longo prazo, o que não surpreende, afinal, estão lutando para resolver a curto prazo. Até porque o desemprego é mais acentuado entre os mais pobres. De acordo com a pesquisa, enquanto 16% das classes C, D e E buscam emprego, apenas 5% das classes mais altas o fazem. Uma das explicações é a menor escolaridade em relação aos mais ricos. Enquanto apenas 30% daqueles com renda familiar de até R$ 4.999,00, se formaram na faculdade, o percentual sobe para 62% no caso das pessoas com renda acima desse valor. Esse quadro tem reflexo até nos hábitos de consumo pela internet. De acordo com o levantamento, 35% dos mais pobres não confiam ou não acham seguro fazer compras pela rede de computadores. Já os 29% não possuem cartão de crédito, o que dificulta realizar esse tipo de transação. No mundo físico, a situação não é tão mais fácil. Segundo 85% dos entrevistados, das classes inferiores, eles já foram barrados pela porta giratória de agências e 25% foram vigiados de perto pelos seguranças dos bancos. Isso ajuda a explicar a visão negativa dessas instituições. Para 49% dos entrevistados de baixa renda, os bancos abusam de seus clientes. Já 29% deles acham que os bancos só concedem crédito para quem não precisa de dinheiro. De fato, a oferta de crédito é mais limitada para o grupo de menor renda. Apenas 35% das classes CDE têm crédito pré-aprovado, principalmente de R$1.000 a R$8.000 contra 54% das famílias com renda de mais de R$4.999, que em geral tem mais de R$8.000 disponíveis. Na verdade, o que eu vejo aqui na pesquisa é o endividamento que as famílias classes CDE vêm enfrentando ao longo de muitos anos. Quantas vezes vocês viram falar que a classe rica está endividada? A gente só ouve falar todos os anos a mesma coisa, que classes CDE estão endividadas. Sabe por quê? A classe CDE consegue um cartão de crédito, principalmente, ou um cheque especial, ou um limite, corre nas lojas fazer aquela quantidade de compras absurdas. Chega a fatura do cartão, não consegue pagar porque comprou impulsivamente. As compras, geralmente na classe CDE, são compradas por impulsos. Você pode ver as pesquisas no final de ano pelos jornalistas. Quando entrevista uma pessoa de classe baixa, o que eles falam? Ah, vou comprar um brinquedo para o meu filho, para o sobrinho, tal, tal, tal. E vai gastando, vai gastando sem controle. E depois vem a fatura de cartão de crédito, parcela a fatura, não consegue pagar parcelamento, vai para o SPC, começa o ano endividado. É assim que começa todos os anos. O que eu sempre falo aqui no canal, cartão de crédito é muito bom? É muito bom. Dinheiro dos outros é legal? É legal, mas não é seu. Cartão de crédito tem limite, mas não é seu. É do banco. Foi dado para você um voto de confiança. E você pode quebrar esse voto de confiança usando o cartão fora das suas normalidades. Se você ganha pouco, usa pouco cartão. Se você sabe usar o cartão, use ele com sabedoria. Ganhe dinheiro com ele, não perca dinheiro com ele. Saiba ganhar milhas, sabe ganhar cashback. Use com sabedoria que ele vai estar ao seu favor. Se você não quiser todo ano voltar para esse tipo de perfil, de pessoas que estão descontroladas, estão endividados, não. Praça, não faça isso durante o ano, né? Você tem aí o seu trabalho, você ganha o décimo terceiro, ganha um salário mensal, faça dele jus ao seu trabalho, tá? Não perca a oportunidade que você tem trabalhando de ter e de conseguir seus negócios, de conseguir seus objetivos. Agora, você observa aí essa pesquisa, todo ano é a mesma coisa, né? Começamos o ano, a classe CDE está endividada. A classe CDE está devendo. A classe CDE está negativada no SPC. A classe CDE, milhões estão devendo. Sempre a mesma coisa. Se a gente não começar agora a entender que dinheiro que é emprestado não é meu, a gente não vai sair disso, né? Vocês têm que entender que o cartão de crédito, o cheque especial, o empréstimo, o dinheiro que o banco te oferta, o dinheiro que o banco te dá como voto de confiança, não é pra vocês abusarem. Se vocês abusarem, vocês vão cair nessa estatística mais uma vez. Eu sempre falo aqui no canal pessoal, né? Dinheiro dos outros é bom, mas não é meu, né? Então deixa lá. Se aparecer pra você um empréstimo, aparecer um cheque especial, aparecer um cartão pra você, você está precisando? É necessário realmente eu pegar esse empréstimo? É necessário eu pegar esse cartão? É necessário eu ter realmente essa linha de crédito na minha conta? Porque vocês sabem, né? A pessoa que não tem controle, ela vê um empréstimo, vai lá e faz. Se ela não estiver precisando, nem vai ver juros. Vai fazer, quando for observar a fatura, vai vir aquela loucura de juros, vai falar, nossa, tudo isso de juros? É, tudo isso de juros. Por que você não viu antes de fazer o empréstimo, né? Então fica assim a dica pra vocês, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, referente ao nosso quadro Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.